Olá, galera! Bom dia, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo. Que super vídeo vai ser agora, hein, galera? Aqui é o canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos e reparo para vocês. Bom, pessoas, de manhã de sábado, sabadou. Desejo a todos aí um feliz sábado, galera. Um sábado abençoado para você, para a sua casa, para a sua família. Um sábado próspero aí para quem está trabalhando. Um sábado de muitas alegrias, galera. Bom, pessoas, para quem não me conhece ainda, me chamo Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios e eletrodomésticos. Também sou chaveiro, trabalho com cutelaria, monto e desmonto móveis, faço instalações de cortinas persianas e ventiladores de teto. Conserto panelas em geral, galera. Justamente, panelas em geral. Bom, meus amigos e minhas amigas, para quem já me conhece, né? Eu estou com a voz aqui um pouquinho rouca, não sei o porquê. Não sei se é o mini resfriado que está por vir. Acredito que não seja. Daqui a pouco melhora. Gente, antes de mostrar para vocês essa façanha agora aqui, galera. Esse, não sei se é um desafio, eu não sei. Quero mandar um abração aí para uma galera aí que está sempre comigo aí, diariamente nos vídeos, comentando, né? Torcendo pela melhora da minha coluna. Gente, eu estou aqui hoje à base de muito anti-inflamatório, tá? Até o dia da consulta, dia 22, mês que vem, e o que o médico vai mandar fazer alguns exames, radiografia, outras coisas mais, né? Para quem não sabe ainda, gente, eu tenho... Aconteceu comigo aí, ano passado, uma crise de coluna muito forte, forte demais. Fiz tratamento, fisioterapia, supostamente havia melhorado. Só que de uns 20 dias para cá, pessoas, parece que essa dor, ela dobrou, né? Eu não sei se pode ser, rins, eu não sei. Como diz o meu amigo aí, o... O Rodrigão Portela, né? Porque eu sempre brinco com a galera quando volto do almoço, eu volto de bucho cheio. Ele falou comigo que pode ser sim. Tem a ver, tá, pessoal? Eu estava pesquisando na internet. No meu caso, como eu engordei muito, fiquei muito barrigudo, né? Não que eu sou um homem barrigudo, mas eu era muito magrelo, demais. Eu peguei muita massa, muito corpo, engordei muito. Pode ser que tenha a ver, sim. Bom, quero mandar um abraço, então, para a galera aí. Magno, lá de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço para a galera lá de Guarapari, Espírito Santo. Conheço essa cidade, pessoal, cidade muito, muito, muito bonita. Já estive lá com a minha família já duas vezes. Antônio Carlos de Cuiabá, Mato Grosso. Toda hora ele fala, manda um abraço para mim, Antônio Carlos de Cuiabá, Mato Grosso. Então, está aí, ó, salve para o meu amigo Antônio Carlos de Cuiabá, Mato Grosso. Cleidson Lima de Pernambuco, grande Cleidson. Todo dia, todo dia está mandando mensais positivas para mim, né? Dando uns toques, mais dicas para o canal. Abraço a um Cleidson Lima. Diego Ulisses de Araranguá, Santa Catarina. Grande Diego Ulisses, me chama de Mr. Jones. Edivaldo Moreira, estou de olho, Edivaldo. Edivaldo me deixou com água na boca ontem, poxa. Falou que estava ontem ontem, tomando café e comendo pamonha. Olha a pamonha. Nívio Humberto de Santa Luzia, Minas Gerais. Grande Rodrigão Portela. Rodrigo Portela, estamos juntos, meu amigo. Renato Saraiva de São José de Piranhas, Paraíba. Grande Renato. Renato nos ajudou com o Pix aí outro dia. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que sempre age na sua casa, a providência divina. Antônio Carlos de Cuiabá, Mato Grosso. Acabei de falar dele. Guilherme, filho do nosso inscrito Alain Corrêa, de Salvador, Bahia. Abração, Guilherme. Valdeci Francisco, aqui de Minas Gerais, de além Paraíba. Grande Valdeci. Viva o rock, Valdeci. E Roberto Rodrigues. Grande Roberto Rodrigues. Amigo, companheiro aí dos concertos também. Bom, galera. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, né? Eu passo para vocês aqui. A galera aqui nos comentários, pede para eu mandar um salve aí para a cidade de vocês, para alguém. Outro dia, um inscrito pediu para mandar um feliz aniversário para o filho, ao filha. Acho que era filha, estava fazendo aniversário. Gente, também falar sobre comentários de pessoas. Me perdoem se eu esqueci de responder alguém. Gente, eu procuro o máximo, o máximo, o máximo possível. Responder todos os comentários do YouTube. Bom, eu me coloquei no lugar de vocês aí, inscritos de algum canal. Quando você quer mandar recado, perguntar algo para alguma pessoa, um YouTuber aí, e ficar no vácuo para as pessoas. Ou seja, você não ter resposta. Eu, né, me colocando no lugar de vocês, procuro o máximo responder. Creio eu que até hoje não deixei de responder ninguém. Respondo todos. Nem que seja concordando, mandando aí um abraço forte, entendeu? Mas eu não deixo de responder ninguém, tá? Se colocar no lugar do próximo, galera. Então, amigos YouTubers, procurem responder seus inscritos. Isso é muito importante. Ok? Pessoas. Então, vamos lá. O que eu tenho para fazer agora aqui, gente? O que aconteceu? Uma pessoa trouxe um ventilador, ganhou um ventilador. Tá? Esses de coluna. Vocês sabem o que é ventilador de coluna, né? E tem uma base assim, como essa aqui, encaixa em cima. Existem vários modelos de ventiladores. Vocês sabem disso. É o de mesa, é o de parede, é o de coluna, é o de ventilador de teto. Esse aqui é o de coluna. Ele trouxe para cá todo desmontado. Não sei se ele foi com vergonha em falar para mim que ele não conseguiu consertar, não conseguiu arrumar. Mas, segundo ele, o ventilador está funcionando. Vou mostrar para vocês, galera. Aqui, ó. É esse ventilador aqui, ó. Mallory Delfos TS. É um ventilador muito bom. Pela bobina aqui, a gente já sabe que é bom. Tá vendo? Todo desmontado. Olha. Tá vendo? Provavelmente, né? Aí eu estava analisando. Quando ele trouxe, eu estava analisando aqui, gente, ó. O seu estator. Tá vendo? Passou uma criançada aqui correndo, é porque tem um campo de futebol aqui perto. E todo sábado tem treino lá, a galera que joga bola lá. Eu só prendi aqui com essas três abraçadeiras, tá vendo? Porque antes de eu prender com essas abraçadeiras, estava tudo solto. E o cliente falou para mim que está funcionando. Então, o que eu fiz aqui? Eu só prendi isso aqui para poder gravar o vídeo na íntegra dele todo. Beleza? O que a gente vai fazer aqui logo de imediato, pessoas? Ele está com folga. Não aqui no eixo. O eixo está perfeito, tá vendo? O eixo, o rotor, ó. Tá vendo? As duas aranhas aqui, que são as duas... É... Como se fosse a ventoinha, né? Como se fosse, não. É a ventoinha aqui. Ele está com folga, pessoal. Nas duas buchas, ó. Tanto essa aqui, que é a da traseira, e tanto essa aqui, que é a da frente, ó. Ó. A gente vai substituir, eu até deixei separado ontem, tá? Isso aqui chegou ontem à tarde, tá? Antes de eu fechar a loja. Duas buchas pra cá. Pra esse ventilador maluco aqui, tá? A mesma medida aqui do eixo, ó. Entra bem justinho, tanto a da frente, quanto a de trás. Tá vendo? Sem folga nenhuma. Falei pro cliente que eu ia fazer isso com calma. Ontem não tinha que fazer de jeito nenhum. Já estava, já era mais ou menos quatro e meia da tarde. Então, galera, o primeiro passo aqui é a gente abrir essa peça aqui, esse compartimento, ó. Que é o tipo... O porta-bucha, guarda-bucha, um negócio do tipo. Tirar fora. Aqui dentro tem uma aranha. Aqui dentro tem uma esponjinha pra gente deixar sempre com óleo. Pra manter a bucha sempre lubrificada. Tá, pessoas? E pra trocar essa bucha aqui, galera, não tem mistério nenhum. É muito mais fácil do que aqueles mancaus de alumínio. Que esse mancau que é de latão, tá? Esse material é latão. Ferro. É só levantar, ó. Essas três hastezinhas aqui. Aqui tem uma. Tá vendo? Aqui, ó. Tem outra. E aqui na frente tem outra. São três. Tá? Não tem mistério. Super simples. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera. Botar esse motozinho pra funcionar. Funcionou, beleza. A gente vai remontar todo esse emaranhado de peças aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, galera. Com a ajuda de uma chave de fenda. Gente, antes de continuar aqui. Vocês viram o vídeo de ontem? A substituição de um plugue. O plugue que eu falo é isso aqui. As pessoas confundem com tomada. Né? Que foi até de uma pranchinha de cabelo. Gente, super simples. Super prático, galera. Não tem mistério nenhum. Entendeu? Desde que vocês façam com responsabilidade, tá? E tenham competência naquilo que estão fazendo. Não precisa estudar para trocar uma tomada. É bem simples. Lógico, o que eu fiz ontem, o que eu mostrei, o que eu falei, são para pessoas que nunca fizeram isso. Aí daqui a pouquinho aparece um crítico aí de plantão. Pô, mas tá ensinando a trocar tomada? Eu respondi. Sim, meu amigo. Olha o título do vídeo aí. Então não é para você. Se não serviu para você, para que você entra no vídeo? Assiste o vídeo e faz um comentário aí. Mas de qualquer forma eu agradeço. É, galera. Cada uma que me acontece, pessoas. Cada uma. Ontem, hoje é sábado, né? Quarta-feira veio um ventilador para cá, para conserto. Um arno. Esse que eu troquei o pé dele, a base, por inteiro. Adaptei de um outro arno, porém de um arno mais antigo. O cliente falou para mim. Poxa, mas eu não posso ir buscar. Porque quando você abre a sua loja, eu já passei pela sua loja. Quando você fecha a sua loja, depois eu passo com a sua loja fechada. E você quer que eu faça o que, meu amigo? Tem como você vir entregar aqui? Ele falou assim, tem, eu chamo um táxi, o táxi vem e entrega aí para você. Ah, mas eu vou pagar mais caro. Da mesma maneira, se eu for levar para você. Então, pessoal, é cada coisa. Talvez eu vou até falar isso no segundo vídeo, de como é ser técnico de eletrodoméstico. Estão me cobrando já no segundo vídeo. Vou falar sobre concorrência. Talvez eu dê uma pincelada aí, falando sobre clientes, talvez em ganhos, lucros e outras coisas mais. Algumas coisas que vocês quiserem saber, tá? De como é ser técnico de eletrodoméstico, vocês deixam aí no comentário. Por favor, gente. Porque quando eu vou lançar o vídeo, aí a pessoa começa a fazer muita pergunta. Aí não dá para eu envolver nesse vídeo. Tá bom? Então, agradeço a todos. Bom dia, irmão. Agradeço a todos. Então, vamos continuar aqui, pessoas. E vocês vão ver junto comigo quantas ferramentas eu vou usar para montar esse ventilador, trocar essas buchas aqui e montar ele. Beleza? Uma chave de fenda fininha. A gente vai levantar aqui todas essas abas. São três. Levanta as três abas e essa peça sai. E lá dentro está a espuminha junto com a bucha. A gente vai retirar essa bucha. Tá vendo? Bucha velha toda craquelada. Parece que botaram até graxa nisso, gente. Parece. E vamos colocar. Eu vou até trocar essa espuminha. Só que essa espuminha aqui, pessoas, não é uma espuminha comum, não. Essa espuminha aqui, ó. Tem uma espuminha que ela não é espuma. O fabricante coloca três bolinhas de lado assim, parecendo como três bolinhas de algodão. Algodão também dá certo. Já fiz muito. Aqui eu não vou substituir essa espuminha, não. Só vou colocar a bucha. Aqui é a parte traseira, né? Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Está vendo? Vamos colocar aqui a bucha. Vou colocar óleo. Tanto ali em cima, quanto aqui embaixo. Vou encaixar de novo aqui a peça. E vamos agora fechar, dobrar aquelas abinhas de volta. Eu costumo, galera, pegar um martelinho, tá? Para dar uma pancadinha assim, ó. Só para calçar mais a bucha. Calçar a bucha que eu falo é firmar mais essa peça aqui, ó. Que cobre a bucha. E aqui está a aranha, a esponja com óleo e essa peça aqui que protege a bucha, né? Que é a capa da bucha, guarda-bucha. Tanto faz. Beleza? Está aqui, ó. Bucha nova. Vou colocar mais óleo. Deixar bem encharcado de óleo. Pronto. Uma já foi resolvida. Vai deixar aqui no cantinho. Vamos para a segunda agora. E já é essa aqui, ó. Tem que ter mais cuidado, pessoas, por causa do chicote do fio. E eu não quis mexer mais aqui. Aqui já é diferente, tá vendo? Aqui são quatro travas. Engraçado, né? Uma de três travinhas, essa aqui é de quatro. Então vamos lá. Vamos levantar aqui, ó. Essas abinhas. Galera, não é difícil, hein? Isso aqui é mais fácil do que os outros modelos. Da Arno, Cadence, Britânia. Que já não é latão. Já é aquele mancal de alumínio. Antimônio. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Já é cravado aqui. Mas outro dia eu ensinei vocês como substituir também essa bucha aqui. Bem simples, tá? Quando tiver outro no canal sobre isso que eu mostrarei pra vocês. Ó, levantamos aqui as abinhas. Tiramos, ó. A proteção da bucha. Vamos tirar a bucha. Nela aqui, ó. Vamos deixar aqui de lado junto com a outra bucha réia. E vamos pegar a bucha nova, ó. Colocamos na posição. Vamos colocar o óleo. Encharcar aqui essas esponjinhas, ó. Aqui da mesma forma onde tá a outra peça. Vamos encaixar de novo lá dentro. Vamos fechar agora as abas. E a última aqui, ó. Pessoas, é normal começar a sujar tudo de óleo aqui no momento da montagem, tá? Não fiquem espantados. Vocês verem excesso de óleo escorrendo por um lado, por outro. Como diz meu amigo Alexandre, o grande, não tem como comer o ovo sem quebrar a casca. Vamos tirar aqui só esse excesso, ó. Pra quando colocar o estator aqui dentro, não sujar de óleo. Pessoal, eu tô procurando aqui um martelinho que eu usei outro dia. E não sei onde eu coloquei. Achei. Gente, eu guardo isso aqui há mais de 40 anos. Isso aqui é herança do meu pai, ó. Esse martelinho cotó aqui, ó. O mesmo cabinho de madeira, de madeira roxinho, né? Os dois dentes traseiros aqui de onde se arranca o prego que veio quebrado. Isso aqui é lembrança da minha infância, pessoal. Na macinaria do meu pai, ó. Bom, colocamos a bucha, cravamos ali dentro a peça, né? Beleza. Deixar o óleo pra cá agora. Bom, galera. Então tá aí. Duas buchas substituídas. Mancar o dianteiro, mancar o traseiro. Agora a gente vai montar este motor. Então vamos lá? Vamos encaixar primeiro aqui a parte dianteira. Esse chicote tá até viciado aqui, ó. Vou até ver se ele não tá. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou abrir aqui, vou tirar essa capa cinza daqui, ó. Pra ver se tem algum problema com essa fiação. Senão a gente vai ter surpresas depois, né? Vamos lá. Vou pegar esse outro estilete aqui, que é mais afiado. Vamos abrir aqui com muita calma. Vamos ver se tem algum problema aqui dentro. Ele só aqueceu, mas não corrompeu aqui, comprometeu aqui os fios do chicote. Mas eu quero retirar essa capa daqui, ó. Isso, muito bem. Vou cortar nesse pedaço. E vou cortar este pedaço. Aí eu vou olhar aqui fio por fio. Ó, estão perfeitos, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. O branco, o preto, tá vendo? O verde e o amarelo. Fiz isso porque aqui, nem bem nessa junção aqui, ele aqueceu muito. E essa proteção aqui, ele ficou muito ressecado. Eu pensei que teria algum problema ali. Mas, graças a Deus, tá tudo ok. Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoas? Vou pegar um macarrão. Colocar um pouquinho de sal. Claro que não, pessoas. Macarrão é essa peça de proteção aqui, ó. Só que eu vou cortá-la no meio. Ó, e vou abri-la, tá vendo? Vou envolver. Vou fazer isso depois que eu vou colocar aqui dentro. É melhor. Então, vamos lá, ó. Vou passar novamente pra cá os fios. Ó, vou encaixar. Esse aqui, gente, do capacitor, ele sai por cima, ó. Lembrando que isso aqui é a parte da frente. É. Tá vendo que se eu não estou montando ele errado. Ele vem pra cá. Isso. Será que é isso mesmo? Mas vou fazer um teste, né? Bom, vou colocar aqui dentro agora, gente, o rotor. Agora vou deixá-lo lubrificado aqui a parte da frente do eixo. Esse aqui é a parte de trás. É assim, ó. Bom, vamos agora colocar os parafusos. Eu acho que são esses aqui. Tem que ser quatro. Gente, veio tudo misturado, olha. Eita. Quando o cliente chegou com esse negócio todo desmontado, gente, eu pensei assim, meu pai do céu. Só, tem dois parafusos. Tá faltando agora aqui mais um parafuso. E a porca. Bom, tá tudo aqui. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Isso. Encaixou. Encaixar agora aqui na frente, ó. Isso. Muito bem. Vou colocar um aqui do outro lado agora. Esse daqui, ó. Bom, vamos ver a posição de rotação aqui desse motor. Ele tem que rodar a sentido horário, né? Só farei um teste aqui rápido. Beleza. Show de bola. É isso mesmo. Então, vamos colocar os demais parafusos agora, galera. Mais esse daqui. Gente, eu tomei um susto agora, porque se eu tinha montado errado, mas tá certo. Porque se eu mancar o traseiro aqui, ele tem que ter os três parafusos em forma de pirâmide, para poder entrar a caixinha de redução do oscilante, tá vendo? Caixa de engrenagem, ó. Nessa posição aqui mesmo. Então, vamos lá. Vou botar agora aqui esse daqui. Agora, eu vou reapertar todos. Aqui foi dois, né? Pronto. Vamos limpar todo esse óleo que fica aqui envolto ao motor. Isso porque, gente, quando ele ligar, ele vai aquecer natural. Qualquer motor vai aquecer para esse óleo que não ficar muito melencando dentro do estator. Beleza. Bom, agora, eu vou colocar aqui, ó. Como falei para vocês. O macarrão. Mas o ideal, pessoal, é ter colocado antes de eu fechar mesmo, né? Ele esticou muito aqui dentro. É, eu vou colocar direitinho aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir novamente esse motor. Não custa nada, né, galera? Segurança em primeiro lugar. Ah, galera, detalhe. Está com termofusível aqui, tá? Por isso que eu não falei sobre o termofusível com vocês. Vamos fazer o seguinte. Tirar agora aqui, ó. Esse aqui que eu estou falando. Colocar ele aqui, ó. Isso. Isso aqui é para dar proteção ao chicote. Bom, eu não queria usar a fita isolante aqui, mas eu vou ter que colocar. Em cima do macarrão. Um pedacinho bem pequeno. Somente para segurar ele, para não soltar. E aí, ó. 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 Pessoas, desculpem aí, tá? Somente esse pedacinho aqui do vídeo Para eu poder passar isso, passou Agora vamos encaixar aqui novamente E todo cuidado aqui, galera Para não arrebentar a fiação, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso Tem que vincar para cima isso aqui, ó Ele está ficando por baixo Eu quero que ele fique por cima Ele tem que vir para cá, ó Isso Nessa posição Eu sei que eu vou fazer Vou prender aqui com uma braçadeira Aí ele não vai correr o risco de saltar dali Vai vir para cá, ó Pronto Agora sim Vamos encaixar novamente aqui, ó Isso aí Pronto Vamos colocar agora aqui O rotor novamente Não esquecendo do óleo Agora a parte de trás Isso Depois eu vou limpar aqui, gente Vou ajeitar essa fita aqui, tá? Principalmente para guiar o macarrão Para ele não soltar dele de dentro Bom dia Fala, meu jovem Bom, pessoal Então vamos remontar novamente esse motor Vocês viram que eu tive que abrir novamente, né? Porque os fios do chicote estavam muito prensados ali Então vamos ver Pronto Vamos colocar ele aqui na sua posição Aqui é assim Agora a gente vai mexer aqui Vamos tirar esse pedacinho de fita isolante Que ela já foi contaminada com óleo Bom dia mestre Você já vai dar uma caminhada? Solão É, tá bom Solão tá bom Eu vou andar Tá certo Vamos testar aqui novamente o ventilador As três velocidades ok Beleza Bom, o que eu preciso fazer aqui agora galera Alinhar essa bucha aqui ó Esse eixo Já falei pra vocês como é que a gente faz isso né Toda vez que você desmonta o ventilador pra trocar a bucha Na sua remontagem As buchas nunca estarão alinhadas no mancal 100% Né Horizontalmente Aí você monta o ventilador Teste Tá funcionando Dá umas batidinhas assim ó Somente Para alinhar as buchas Ó Agora sim ó Tá vendo? Feito isso Vamos colocar de volta agora O motor aqui nessa sua base aqui Temos que colocar aqui primeiro Não, pode até encaixar aqui Tem problema não Deixa eu levantar aqui um pouquinho Câmera Ele vai encaixar aqui ó Aqui dentro Mas tá faltando aqui gente Esse alongador Mais essa arruela de fibra aqui ó Isso aí E aqui gente Aqui leva um parafusinho Deixa eu ver se ele veio Veio sim Esse pequenininho aqui ó Gente graças a Deus não tá faltando nenhuma peça aqui Quando o cliente traz pra cá coisas desmontadas Eu imagino Ih tá faltando peça Ó Aqui só pra travar O pino aqui do mancal do motor Tá vendo? Beleza O que que eu vou fazer aqui gente? Agora Né Colocarmos aqui ó Bom dia irmão Bom A caixa de redução E colocamos uma graxinha aqui dentro Eu tô vendo aqui ó Tá sem Tá com muita pouca graxa Tá vendo? Vamos colocar graxa aqui dentro Pronto Gente Bastante prática né A graxa de bisnaga O outro dia eu tava conversando com um inscrito aí Que ele me pediu O nome do material que eu uso Tine as graxas Que na cidade dele é muito difícil encontrar alguns materiais Entendeu? Eu fiquei imaginando Gente como é que pode né As regiões do Brasil aí Parte norte Nordeste É um pouco carente pra Reparo de eletrodomésticos Mais uma vez falando Eu amo A região norte Nordeste do Brasil Tô doido 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 E muito ansioso Curioso pra conhecer Outro dia eu conversei com um inscrito Falei Quem sabe um dia eu faça aí Uma viagem com a minha família Aqui do Rio de Janeiro Para o nordeste do Brasil E passe aí na região de vocês né E conheço pessoalmente meus inscritos Vamos torcer para que isso um dia aconteça né galera Ó Encaixamos aqui a caixa de redução Aqui são três parafusos tá Daquela rústica mais fina Vamos ver se veio aqui também Tá aqui os três aqui ó galera ó Beleza Então vamos colocar Um em cima Vamos colocar o outro aqui do lado E o terceiro Aqui embaixo Lembra que eu falei pra vocês Que ele é em formato de pirâmide Tá vendo ó Mas ela Sobe e desce Tá vendo Dois embaixo Que é a base E um em cima Que é a ponta Agora pessoal Você tem que ficar assim né Vamos colocar essa haste aqui no lugar Aqui também leva um parafuso Mas não é daquela rústica Vamos visitar aqui Tem esse aqui ó Uma arruelinha E tem esse outro aqui Ah não Esse aqui é daqui mesmo Aquele dali de prender o Capacitor Vou parar de usar aqui ó Não pode ficar apertado demais não Senão não vai movimentar Deixa eu ver aqui Beleza Agora Esse capacitor aqui ó Que tá pendurado aqui É um pêndulo Tem um parafusinho aqui E veio também Aqui está ele ó Beleza pessoas Bom A minha preocupação ainda é com esse chicote aqui ó Mas o que que eu vou fazer Vou botar mais fita isolante aqui Limpar bem isso aqui Minha mão também Vou pegar um pedaço maior Isso Vai ficar bem protegido isso aqui ó E não ficar quebrando É galera Hoje acordou animado aqui na cidade Pessoas Tem passando carro de som É porque tá tendo evento aqui hoje Na minha cidade Né Agora é o carro de propaganda aí ó Gente na cidade vocês também tem isso Carro de propaganda Carro de som Aqui tem tudo gente Tudo 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 vocês imaginam O carro tá anunciando Desde velório até comércio Aí galera ó Botou montagem Tá vendo Muito bom Esse chicote aqui ó Estou estudando ele porque ele Veio assim Porque esse Esse suporte aqui de posição De altura A peça cinza aqui ó Ela não tem por onde passar o chicote nela Provavelmente ele vai ficar externo né Quando a gente montar aqui a gente vai ver A posição dele Se ele vai ficar pra frente Do lado aqui Vamos ver Provavelmente deve ser assim ó Tá vendo Bom galera Então Deixa eu tirar aqui da tomada Qual o próximo passo agora Colocamos essa peça aqui Isso aqui é o suporte Que ele tem duas funções Ele pega tanto a grade na parte da frente E a tampa do motor na parte de trás E ele tá só com dois parafusos galera E ele aqui ó É pra quatro parafusos O que que eu vou fazer Vou colocar ele no lugar E vou colocar mais dois parafusos Só que eu tenho que tomar um cuidado Redobrado aqui gente Porque o parafuso que eu for colocar Tanto aquilo daqui Tem que ser bem curtinho Para não pegar lá dentro Na afiação Nem o enrolamento do motor Nem o chicote Que passa aqui pro lado esquerdo Pra dar mais segurança Aqui nessa gradezinha Aqui Nesse suporte Deixa eu ver se eu pego Dois parafusinhos aqui Eu achei dois ali ó Tá vendo Bem pequenininhos Vou colocar esse aqui Que tem a cabeça maior Pelo menos ele não vai afundar tanto Isso Esse aqui do lado direito Beleza galera Vamos ligar aqui Pra fazer o teste Show de bola Bom galera Agora o próximo passo Será colocarmos a tampa Do motor Até bem empoeirada Aqui Bom dia irmão Bem limpinha Até brilhando Igual minha careca Eita Vamos colocar aqui agora Vamos ver se está tudo ok Ah galera Aqui que passa o cabo O chicote Ele encaixa aqui Tá vendo Ele desce aqui Inclusive Lembra do seu creche Inclusive Vou colocar aqui A fita isolante Inclusive Gente Vocês lembram No começo Dos meus vídeos Lá atrás Da minha barba grandona né Parecida com Meu nome é Neas Depois eu tirei a barba Só que muita gente Acostumou E gosta da minha barba grande Inclusive a minha esposa Eu sem barba Fez lembrar ela No começo Do nosso relacionamento Há oito anos atrás Né Porém Depois que eu tirei a barba Fiquei com aquela cara De criança De moleque Aí agora está crescendo de novo O virar papai noel novamente Bom Encaixamos aqui Botei fita isolante Para que no movimento Do sua oscilação Né Essa peça aqui Não venha Cortar O chicote Você vê né Tem aquele ditado Que fala Feitiço volta Contra o feiticeiro O chicote Que bate nas pessoas No boi Fala pessoas Que antigamente existiam Escreve com essas coisas E aqui o chicote Vai apanhar Encaixamos aqui São quatro travas Gente eu estou sempre limpando Aqui sabe por que? Porque a minha mão Suja de óleo E passa para o aparelho E por ele ser preto Não parece assim Vocês vendo daí Mas suja muito Tá gente? Se fosse branco Então cruz Credo Aí ó Praticamente o motor Montadinho Né O que a gente vai fazer Aqui agora? Ih gente Aqui tem até o pino Aqui também ó O pinozinho Onde encaixa a hélice Aqui no seu eixo Tem um furinho Tá vendo aqui o furinho? Aí você transpassa Com esse pinozinho Onde a hélice encaixa Essa hélice aqui é de encaixe Gente não veio faltando Nenhuma peça Desse ventilador Somente Bloquei mais dois Parafusinhos aqui ó Um aqui E outro aqui ó Tá? Próximo passo agora Que tem um pino do oscilante Também Ele veio Gente mas esse ventilador Que já foi mexido Já galera Já foi sim mexido Não sei se foi por esse cliente Agora Ou se foi por Alguém que conserte Porque aqui nas travinhas Tá bem arranhado Como eu sou muito analítico Observo muito Oi bom dia Opa bom dia Bom dia Vem Bom pessoas voltei Fui atender um cliente Que veio buscar Aquele ventilador Que eu falei com vocês No começo do vídeo Queria que eu entregasse Vem buscar agora aí Galera Tô vendo aqui gente Ó Essa capa aqui ó Ela está mal encaixada Tá vendo? Eu vou abrir aqui ó Que é só um parafuso Encaixado direitinho aqui Aqui ó Aqui ainda está bem novo Tá vendo gente Ó Ainda tem bastante cabo Aqui ainda ó Aqui o tamanho É para dentro ainda ó Caso precise né Fazer algum reparo Bom aqui está tudo ok Eu abri mesmo Só podendo reencaixar Isso aqui ó Ele encaixa aqui dentro E assim galera Ele estava mal encaixado Beleza Vamos apertar o parafuso Aqui novamente A gente vai colocar De novo Prontinho galera É praticamente Montado O que a gente vai fazer Agora aqui Pessoas Eu preciso desse ventilador Aqui em cima De uma base Para me auxiliar Aqui O que eu vou fazer Então Vou pegar a própria Base dele E essa peça Aqui ó Está bem suja Né gente Vamos dar uma limpada Isso aqui Tem até uma sujeira Aqui de barro Aqui embaixo Estranho né Parece que estava abandonado Em algum lugar Esse ventilador Mas enfim Eu não tenho que questionar isso Teresse um monte de sujeira Limpar essa base Aqui também Era só poeira mesmo Galera Ó Está ficando bem limpinho Deixa eu pegar aqui Esse thinner Só para poder Deixar ele mais limpinho Remover essas sujeiras Aqui ó Pronto Agora com esse paninho aqui Retira o excesso Gente Estão doidos Para ver ele funcionar Né Todo mundo ansioso Já já Vocês vão ver Pronto galera O que eu vou fazer Agora é encaixar O ventilador Aqui na sua base Novamente Apertar aqui ó Para ele ficar bem justo Limpar esse carro de energia Ele ficou alto pra caramba né Vamos colocar em cima De um banquinho aqui Fica melhor Até pra vocês verem Isso Melhorou bastante Bom Agora gente Falta colocar aqui A grade né A grade traseira Primeiro que é essa aqui ó Vamos tirar essas teias de aranhas Teias de aranha Prontinho Vamos encaixá-la aqui ó Então quatro travas Beleza galera Aqui fica até melhor Pra eu ver se tem mais sujeira Bom Agora a hélice Aqui está Também está um pouco suja Vamos limpar Eu até tenho dessa hélice aqui ó Só que eu tenho dela ali em vermelho Vou mostrar pra vocês Essa é lá em cima Peraí Cadê Ó Na ponta do meu dedo aqui atrás Tá vendo ó São duas hélice vermelhas que eu tenho ali Desse modelo aqui da Mallory Desse mesmo encaixe aqui ó Tá vendo Gente desculpa o vídeo Gente desculpa o vídeo tá um pouquinho longo aí galera Porque vocês viram aí né Quando vem um aparelho pra cá desmontado Como veio esse ventilador É um pouco mais difícil Porque a gente não sabe O que que tá acontecendo Se tá faltando algum material Alguma peça Bom Vamos encaixar a hélice agora aqui Assim Antes de eu colocar aqui a sua A trava hélice Eu vou ligar Pra ver como é que tá A força desse motor né Com a hélice no lugar Bem bom Show de bola Feito isso Vamos colocar agora aqui a trava hélice Aproveitei o próprio giro da hélice E coloquei Agora a grade dianteira né Também está um pouco suja A abençoada que tá fazendo as três Olha ela aqui ó Aranha Danadinha Olha lá Sai daí rapaz Quero te matar não Olha ela aqui ó Aranha galera Momento desse contração ó Ela tá fazendo a teia Eu tô segurando a teia dela ó Arrumei um cantinho Pra bichinha ali Na sua nova moradia Eu não gosto de matar inseto não Gente A não ser mosquito Ui Se eu ver um voando na minha cabeça Já comprei duas raquetes elétricas Que era de matar mosquito Gente Detesto mosquito Uma vez eu fui numa casa De um parente meu Galera Muito mosquito Muito mosquito Lá dá muito mosquito Lá dá muito mosquito Não é culpa da casa da pessoa não A pessoa bem limpinha Tô falando que lá na região É muito mosquito Bom Limpar eu fiz Porém Limpar eu limpei Porém não fiz milagre aqui Tá galera Vamos colocar agora a grade de volta Travou aqui Travou aqui Travou aqui Travou aqui Travou aqui E travou aqui também Bom Vou ligar de novo Vou mostrar pra vocês Ele de mais longe Pra vocês verem Assim fica melhor né Olha lá Ficou até um ângulo bacana Na minha oficina né Então tá aí galera Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Com certeza Que a gente ficará satisfeita Pois consertamos O seu ventilador Gente Pra mim seria um desafio Montar ele Que ele vem todo desmontado Meu pai E deu tudo certo Ó Bem lubrificado Buchas novas Né Foi reparado 100% ali 100% que eu falo assim Gente Não tinha mais nenhum defeito Além da troca das bustas E demos aí um Um upgrade nele né Uma limpeza Mexemos na sua fiação Pra ele estava tudo certinho Galera Então mais uma vez Gratidão de coração Por vocês terem ficado Até aqui assistindo esse vídeo Não deixe de se inscrever Meu amigo Minha amiga dona de casa Venha fazer parte Do meu mundo Vamos juntos Espalhar conhecimento E sabedoria Para todos Né E aí a parte de vocês É compartilhar O máximo possível De pessoas Que vocês puderem Gente indica o canal Pois aqui terá solução Para o seu problema Pois quando eu falo Em consertar Usando pouquíssimas ferramentas De uma maneira Mais simples possível Sim Vocês virão aqui Na JR Serviços E chaveiro Ok Mais uma vez Gratidão Tá Então ativa Então ativa o sininho Você no ato Da sua inscrição Compartilha Amigos Deixa o like Comentem bastante E não esqueça Também Você que tem a vontade Um desejo No seu coração De nos ajudar Financeiramente Deixarei na descrição O nosso Pix Que é CNPJ Beleza galera Tem gente Que está conseguindo Fazer pelo botão Valeu demais Tem uns que não Então Desde já Vejo vocês No próximo vídeo Viva o Rock Aqui